O mapa da desigualdade divulgado hoje em São Paulo revela um dado assustador. Quem mora na periferia vive em média 23 anos menos que moradores de bairros nobres da cidade. É vida real, não tem doer, não é ficção. Não paga pra ver, nós vivemos a vida sem covardia, sem enfraquecer, sem recuar. Sempre passando a visão pros cria, eu sobrevivi pra poder contar. Você sente nas palavras que não tem caô, quantas falou te ama e no fim te deixou. Quantos falou que é nóis e abandonou, eu só queria dar um abraço em quem nos deixou. Você sente nas palavras que não tem caô, quantas falou te ama e no fim te deixou. Quantos falou que é nóis e abandonou, eu só queria dar um abraço em quem nos deixou. A bagulha é louco na selva de pedra, hoje a favela chora e a tia acende a vela. Mais um corpo de um adolescente é encontrado na viela, só esperando a mãe pra poder vir reconhecer. Triste realidade dentro das comunidades, crianças vivem na maldade o que vai ser quando crescer. E se crescer sem ter o que comer, alternativa é o crime pra poder sobreviver. Alternativa é o crime pra poder sobreviver. Pra poder Repita a selva de pedra, sete horas da matina. Deixa o baile na favela, solta o robô que os drag tá nas pistas. Repita a selva de pedra, sete horas da matina. Deixa o baile na favela, solta o robô que os drag tá nas pistas. Solta o robô que os drag tá nas pistas. Solta os robôs. E o que? E o que? Solta o robô que os drag tá nas pistas. Que eu tô bolado, sigo solitário, mais um preto na estrada de concreto e aço. Fazendo dinheiro, olho nos falso, cobra que te abraça e mata sufocado. Mas eu sou leão demais pro seu quintal, criado a terra da garoa, sou leal. Favela chaveando toda a capital, é pé na porta, toma os bico, passa mal. Mas eu sou leão demais pro seu quintal, criado a terra da garoa, sou leal. Favela chaveando toda a capital, é pé na porta, toma os bico. Os bico passa mal, e passa mal. Os bico passa mal, os bico passa mal. Tô na Q7 blindada, G5 latada, aqui na zona leste é sem dar bala, né? Pra que tanto estado, os parceiros tão privados, já tá fazendo falta na quebrada, né? Hoje eu pedi adeus, iluminei os caminhos meus. E de todos os parceiros que fortaleceu, tô focado no progresso, vou buscar o que é meu. Hoje eu pedi adeus, iluminei os caminhos meus. E de todos os parceiros que fortaleceu, tô focado no progresso, vou buscar o que é meu. Na selva de pedra é assim, infelizmente filho chora e a mãe não vê. Mais uma coisa que eu aprendi, que o que você planta tu vai colher. Na selva de pedra é assim, infelizmente filho chora e a mãe não vê. Mais uma coisa que eu aprendi, que o que você planta tu vai colher. Aqui na zona leste é sem dar bala, né? É sem dar bala, né? É sem dar bala, né? O que você planta tu vai colher.